Olá pessoal, meu nome é Washington, hoje eu estou aqui no meu sítio, gostaria de mostrar para vocês que maravilha que é aquela barragem ali, uma das causas de eu ter comprado o terreno aqui, esforçado, cada empréstimo e tudo mais, é para aquilo ali, muita água, é uma maravilha isso aqui, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, aqui é bem a parte de baixo do terreno meu, eu plantei aqui, esse lado aqui, e do outro lado ali, dá para ver aqui, tem um pouquinho de capim, semana que vem eu vou limpar, aqui, esses dois aqui são pés de manga tome, é uma manga muito boa, que dá para vocês verem aqui, aqui, eu fiz uma adubação aqui, recentemente, mas certo mesmo, antes de ontem, mais precisamente né, com adubo 30-020, adubo muito bom para crescimento das plantas, aqui também tem mais dois pés de manga, já saíram folhas novas, do outro lado ali tem outro ali que está no meio do capim, aqui, são pés de manga palmer, uma manga muito boa, mas boa mesmo, excelente manga, aqui dentro do capim, tem ali ao fundo, um pé de coco, outro pé de coco mais à frente ali, aqui dentro desse capim tem um pé de coco também, e outro pé de coco ali na frente, aqui tem um coxete que eu fiz aqui, para dar acesso a barragem, as plantas minhas estão 90% encanadas né, esse aqui é o cano que sobe até lá na caixa d'água né, eu tive que cortar o cano porque choveu bastante, graças a Deus, nos últimos dias, então a barragem subiu, eu tive que cortar cerca de uns 30 metros de cano aqui ó, esse cano está do lado aqui ó, está solto, isso aqui está solto, ele estava lá na frente, bem na frente mesmo, aqui um amigo meu me deu um pé de manga mamão, coloquei aqui na beira né, falei vou plantar aqui para ver se vai para frente, coloquei aqui, aí, morreu não, a terra aqui é bem úmida, não precisa nem molhar, aqui tem um pé de goiaba, esse pézinho de goiaba é nativo aqui, eu não plantei ele não, já tinha, quando eu comprei, provavelmente alguém deixou, comi um goiaba, deixou cair a semente aí, nasceu, aqui, estamos praticamente na água aqui já, e tem uma imensidão de água para frente aqui, barragem aqui tem muitos peixes, outra causa de eu ter comprado aqui, eu gosto muito de pescar também, aqui tem tucunaré, cará, traíra, esses peixes que costumam andar em barragem né, bom, é isso aí, vou lavar meu rosto aqui agora né, lavar meu rosto aqui porque está muito quente, com essa maravilha que Deus não deixou, que é a água, fonte da vida, eu despeço de vocês, um abração, até o próximo vídeo, onde eu irei mostrar minhas frutíferas plantadas, um abraço, até mais, tchau. tchau, tchau. tchau. Obrigado.